Olá pessoal, essa é mais uma interação do grupo de estudos Mapa do Emprego. Meu nome é Fábio Pinheiro, sou presidente do Instituto Trabalhador de Guarulhos e chefe no setor de Relações do Trabalho na Gerência Regional do Trabalho de Guarulhos. Bem, hoje a gente está aqui para falar sobre o evento que vai acontecer no dia 5 de abril organizado pela Secretaria do Trabalho da Prefeitura de Guarulhos. Então esse evento vai versar sobre o programa Bolsa Trabalho. Aí vocês já estão vendo aí sobre o evento, vai começar às 8h30 e vai até às 9h30 para a distribuição de senhas lá no Teatro Adamastor. Serão distribuídas 350 senhas a partir das 8h30 e o Teatro Adamastor, para quem não conhece, fica ali na esquina da Monteiro Lobato com a Paulo Facine. Além disso, é bom a gente se atentar sobre os requisitos desse programa. Só lembrando que esse programa Bolsa Trabalho não é mutirão de emprego, então esse evento vai versar só sobre esse programa. Os requisitos são os seguintes, estará desempregado, morar em Guarulhos, ter idade entre 21 e 65 anos e não receber nenhum benefício. Além disso, é bom a gente se atentar aos documentos que tem que levar no dia, que são esses, RG, o CPF, o PIS, a Carteira de Trabalho, o Comprovante de Endereço, Certidão de Casamento ou, quem não é casado no papel, um documento de identificação com foto do companheiro ou da companheira. E a Certidão de Nascimento dos Filhos Menores de 18 anos. Logicamente, quem não for casado e quem não tiver filho não tem que levar esses dois últimos. Bem, além disso, vão ser distribuídas lá 350 senhas e eles têm lá 110 vagas. São 55 para o curso de jardineiro e 55 vagas para o curso de pequenos reparos domésticos, mais conhecido como marido de aluguel. Então, se atentar isso, nem todo mundo que vai pegar a senha vai conseguir a bolsa, que são 350 senhas para 110 bolsas. Então, a gente tem que estar de olho nisso daí. Bem, esses cursos, eles duram seis meses. Serão realizados nas secretarias da Prefeitura de Guarulhos, né? Os beneficiários vão estar recebendo aí uma bolsa de R$ 499,00 por mês, que significa meio salário mínimo, mais R$ 140,00 de vale alimentação, e mais um vale transporte de R$ 9,40. Portanto, esses são os que o pessoal vai estar recebendo. Se você não está nesse perfil, não adianta ir lá no dia 5, que você vai perder viagem. E a gente indica que chegue antes das 8 horas da manhã, porque como vão começar a distribuir às 8h30, a gente acredita que vai ter um público bem grande lá no dia do evento, né? Eu desejo aí uma boa sorte a todos, espero ter ajudado aí a tirar as dúvidas do pessoal. Até mais!